Desde janeiro de 2013, quando eu fui procurado pelo Carlinho Domingo, aqui do Planalto Monte Serrar, nós passamos a encarar essa luta com o verdadeiro papel de homem público. Apesar de vereador licenciado, eu continuo vereador até o dia 31 de dezembro de 2016, e esse é meu papel constitucional, estar ao lado da população. Então, seja com a palavra amiga, seja em busca do amparo jurídico, e foi o que nós fizemos. Nós colocamos a nossa assessoria jurídica através do doutor Daniel Nogueira e do doutor Geóide Pessoa, ao lado desses moradores lá do Planalto Monte Serrar. E eu fiquei horrorizado quando eu tomei conhecimento do que aconteceu nessa parte aqui, que também é Planalto Monte Serrar. As imagens falam por si só a forma abrupta, ilegal, irresponsável e ilegal com que essas casas foram derrubadas. Se o terreno pertence à dona Jane Broder, à família Broder, à família Simpson, à família... Quem quer que seja, aqui não diz respeito a pseudos poderosos. Nós não temos medo de pseudos poderosos. Poderoso é Deus, poderoso é a lei e nós vivemos no Estado de Direito. É inconcebível, as denúncias serão apuradas, de que em Parnaíba tem pseudos poderoso ou pseudos poderosa fazendo o papel de justiça e de polícia. Porque, até onde eu sei, não tem nenhum mandado judicial para que fosse derrubado essas casas como foram. E se foram derrubados sem nenhum mandado judicial, é ilegal, é ilegal a situação. E se foi derrubado com o amparo de polícia, seja ele no Estado de Direito fardado ou não, também é ilegal. E a polícia tem que apurar. O Ministério Público tem que entrar na causa. E a justiça também tem que se manifestar. Porque a justiça está sendo desrespeitada. A lei está sendo desrespeitada. Então, nós estamos aqui para dar amparo a essa gente. Nós vamos também, a exemplo das 300 famílias do Planalto Montserrat, ampará-los legalmente. Se eles estiverem certos, nós vamos estar do lado deles até o final. E errado também nós vamos estar para dar, se for o caso, o amparo posteriori. E errado também nós vamos estar do lado.